Se a Flor Bela é a doida varrida ou o Paulo é o quê? A doida varrida é o diretor dos doidos varritos. Tu és o diretor de cena? Não, o diretor de cena é ele. É o Carlos Queiroz? Com certeza. Eu só sou ali naquela... Tens de explicar às pessoas que a função do diretor de cena é fazer com que tudo corra bem durante o espetáculo e, portanto, eu não sei se há tabela, antigamente havia tabela. O que é tabela? A tabela é o quadro onde se apontam todas as coisas que não correram bem. Nós devíamos ter aqui uma tabela. Todas as coisas que não correram bem no espetáculo. Não cabia. Com os respectivos nomes dos atores. Por exemplo, ou faltam à cena, por exemplo, ou qualquer coisa que possa acontecer. Mas é a pena, já que está aqui o patrão... O patrão é o Helder, não é? Eu aproveito para lhe dizer, olha que a tabela está num sítio que ninguém vê. Também ninguém lá vê. E eles quase todos, ou são russos, ou não sei o quê. É uma obrigação de toda a tempo de ir ver. Todos atores, todos atores, e muitos que têm a obrigação de passar pela tabela. É obrigação, não? Eu também tinha a obrigação quando era ator e nunca passava. À entrada da porta tem lá uma tabela. Também não vi, eu olhava para o lado do Codô, para as barrilhas. Já lá teve. É que ainda por cima os bailarinos, a maior parte, são estrangeiros. Alguns, não é? Então pronto, não vale a pena, não percebem-me por isso. Eles, russo, para eles aquilo é chinês. Olha, Paulo Baixo, como é que ia trabalhar com a Florbella Queiroz? É a primeira vez que te acontece? Com a Florbella é, e uma das coisas que eu... Pois é, você é assim tão antigo. E é só... Olha, não me faz diferença. Estou a brincar contigo, estou a provocar. Estou a primeira a dizer. Mas, é uma aprendizagem. Aliás, eu, quando estou no ensaio... É isso. É verdade. Quando eu estou no ensaio... É porque as coisas já não se podem pôr hoje em dia nestes termos. Mas, a Florbella é das vedetas, das grandes vedetas do teatro da revista. Com certeza. Era a primeiríssima figura do teatro da revista. Não, mas eu digo, quando digo era... Mas as coisas hoje já não se podem colocar nestes termos, não é? Sim, sim, sim. E esse, ao par que não é... Ver a primeira figura. Ver a primeira figura. Ver as Ivones, ver a Florbella, ver a... E então, há uma coisa muito engraçada, que eu estou sempre... Eu sou um observador, sou um observador. Que é assim que se aprende. E eu estou em cena, e a Florbella está sempre, na frisa, a assistir ao espetáculo dos colegas. Portanto, ao número que está a decorrer. Quando não está a trabalhar, está a assistir, é isso? Estou sempre muito atento, porque aprende-se muito só a olhar. Porque a reação dela... Porque a nossa está a correr, ou não? Eu digo assim, olha, esta podia ser mais bem atirada. Ou, ela gostou, porque ela está... Portanto, é uma referência. Se ela gostou, o público vai gostar a partir. Se ela não gostara? Muda-se. Não, assim... E sou capaz de, às vezes, dar indicações. Dar indicações. Sou capaz de arranjar uma bucha e dizer, epá, aqui ficava bem isto, ou aquilo, ou não sei o que. É uma coisa que me dá para dizer. Portanto, uma das coisas que me orgulho muito, neste espetáculo, foi a aposta do Hélder Costa e do Francisco Nicholson. Estar ao lado. É o autor, é? Está. É o Francisco Nicholson. É o autor, é o senador. E o Mário Reim, são os autores. E vou-te dizer, das revistas todas que eu me lembro que fiz, e fiz muitas, mas eu sou da... Como a Amália, não me lembro... Claro, é passado, é passado, não. Passado, é passado. Passado não dá futuro. Está feio. Está feio. Mas, é das coisas que me lembro que melhor música tem. É verdade. Ah, isso é bom. Toda a música deste espetáculo. E ali ao vivo, tocado ao vivo. Todo ao vivo. Tem algumas coisas e tal misturadas. Mas tem que ser, não é? São suportes. São suportes. Preocupação de juntar uma velha geração, o Cabeleira, com o Pedro Lima, que é um rapaz... Sabe quem é o Pedro Lima? É o filho da Magda e do Fernando Lima. É o filho da Magda e do Fernando Lima. É um miúdo, com um talento, um talento. É o filho da Magda e do Francisco. Depois, há músicas que vão ser faladas, com certeza. Mas eu atero já aqui uma, que é o final de homenagem à cidade de Lisboa. Como sabes, este ano, Lisboa foi considerado o destino turístico de referência da Europa. Na Europa. E nós referimos isso no próprio espetáculo. E a terminar, além de termos o Elétrico 28 e termos outras coisas, sobre Lisboa. Aliás, nesta revista faz-se, através dela, faz-se uma grande homenagem à cidade de Lisboa. Mas termina também com uma apoteose sobre Lisboa, que é um final lindo, lindo, lindo. De quem é a cenografia? É do Muniz Ribeiro, que é um regresso ao Marivitório. É outro grande nome. É um discípulo do Pinto Campos, como sabe. É. E a Marta. O homem que melhor cenografava a Lisboa. Aliás, ele tem lá um fado, em que ele faz uma homenagem ao Pinto Campos, que é uma cópia... Os figurinos, mas são deles? Os figurinos não, são da Magda Cardoso. Muito bem. Mas a Magda tem, nesta revista, os melhores figurinos que ela apresentou até hoje comigo. Pelo menos comigo. Então, este final é uma coisa de sonho. E o Avatar, temos o final do Avatar. É de parteada e branca, é uma coisa linda, com iluminação laranja. É uma coisa só vendo. Fala-se, bola, nesta revista, Carlos. Fala, fala, fala. E fala-se no Carlos Queiroz. E fala-se no Carlos Queiroz. Que não tu. É ele. Estás a gostar do teu trabalho nesta revista? Gosto, com certeza que sim. Queres responder a tu? Já não digo nada. Tenho, tenho bom trabalho. O bom trabalho reparte-se por todos, Alberto. Todos têm os seus grandes momentos. Eu entendo que nesta revista todos vão agradar. É um feeling que eu tenho. Todos vão agradar. Desde o mais pequenininho ao maior à Florbella. E a Florbella já referiu aqui a Vanessa. A Florbella tem, entre os vários nomes, tem dois que realmente são extraordinários. Que é uma cozinheira na Assembleia. E tem o Pinócratis. Tem o Pinócratis que ela faz maravilhosamente. É uma mistura entre Sócrates e Pinóquio. Com uma coreografia fantástica do Marco Manilio. É. E é com um belíssimo guarda-roupa também. E porquê que lembraste, já há muito tempo que querias a Florbella nos teus elencos? Já. Depois disso, a Florbella trabalhou... Trabalhou bastante comigo. Eu, como secretário, este é o final do primeiro ato. O primeiro ato é o avatar. As roupas são maravilhosas. Maravilhosas. É o avatar. Mas isto é mesmo o avatar. Aqui não se vê bem. Portanto, antes estreia. Amanhã? Amanhã, às 21h30. E depois amanhã estreia. Estreia, às 21h30. E os espetáculos vão ser, portanto, todos os dias, às 21h30. Não, às quintas. Às quintas, sextas, sábados e domingos, às 21h30. Porque era todos os dias. E aos sábados e domingos. E não havia fome? Às 16h30 também. São seis deções por semana. Muito bem. E o elenco, eu já agora queria dizer, a Florbella Queiroz, o Paulo Vasco, o Carlos Queiroz, a Vanessa, a Joana Alvarengue, a Joana Baieta, que é a fadista. Depois temos a Cristina Aurélio. Depois há o grupo de jovens. Cristina Aurélio, o David Ventura, a Raquel Lourenço, o João Duarte Costa e a Elia Gonçalves. E pronto, temos uma orquestra e temos o grupo de baila. Para completar o elenco, todos aqueles que forem ver a revista, vai de e-mail a pior. É verdade. Muito obrigada às quatro. Então me deixe a missão de ver o meu peito. Ah, então vá. Atenção que a Florbella não descura a sua outra, faz cá, que é a tarologia, não é? Eu continuo a ser taróloga, a ter o meu consultório aberto. Quero avisar as minhas clientes que há dois meses e meio que não trabalho, porque estou na revista e não posso. Mas a partir de segunda-feira, lá estou. E aproveito para desejar, não só para nós, atores, e para esta revista, mas para todo o público e para a desgraça que a gente vai agora ter que enfrentar com estas maldades todas que nos estão a fazer, quero desejar uma estrela, ou seja, que a estrela vos ajude e que o sol vos ilumine. Está bom? Que a estrela vos ajude e o sol vos ilumine. Que a estrela vos ajude e o sol vos ilumine.